Você gostou, foi, do paiuxo, hein? Meu Deus do céu, varapapai! Você gostou da fantasia? Ai, tá doendo! Ai, meu Deus do céu, 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 céu! Ô, Tom, você gostou da fantasia do paiuxo? Gostou, foi, birigo, tico, tico! Eu sou o birigo, tico, e você é o teco, tico! Não era isso? É, é o palhaço! Gostou? Mande um malho pro pessoal lá embaixo! Ei, pessoal, vocês que estão vigiando aqui, não liga não! O meu pai é... Enfim, pessoal, eu estou fazendo como que ele está falando, mas ele não está falando! O que está falando sou eu! Ei, vem cá, vem, vem cá! Ei, ei, vem cá! Ele sabe quando a gente chama ele vem cá, que ele sai correndo! O vem cá dele é correr! E tipo assim, se eu falasse de corre, ele vinha! Gostou da piada, né? Então, é o seguinte... É... Cadê os brinquedos? Trenzinho! O trenzinho! Olha o trenzinho! O trenzinho passando! O trenzinho! Na verdade, é... O trenzinho... É, é... Olha o trenzinho! Pá! Pupurubá! Pá! Vem cá! O lado... Ah, tá certo! O tren vai de frente pra lá, né, pessoal? É isso mesmo! Pá! Tá de... O tren de ré! Pá! 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 Esse vídeo aí... É o vídeo... O palhaço do Tom... O palhaço do Tom... Entendeu a brincadeira? Tom! Não vai ligar pro palhaço, não! Vem cá, meu Deus do céu! Não gostou do palhaço? Tá zangado? Meu Deus do céu! Ele não gostou, pessoal, da brincadeira! Não liga, não! Liga, não, que... Depois eu vou fazer uma fantasia bem melhor... Pra brincar com ele, viu, pessoal? É que... Cê sabe, né? O palhaço tá meio... Meio mal pintado... Mas não liga, não! Ai, meu Deus do céu! Eu tô falando assim porque... Essa tinta... Não é muito boa pra essas coisas... Eu não sei como que eu vou fazer... Isso aqui é tinta de madeira... Oh, meu Deus do céu! Eu vou trabalhar... O palhaço vai trabalhar ainda hoje! Tom! Vem aqui brincar com o palhaço! O palhaço! O palhaço! Vocês entenderam, né? Brincadeira! Pai... Aço! Entendeu, né? Entendeu! Vem cá! Olha o trenzinho! Brincadeira! Vamos brincar de trenzinho! Olha o trenzinho! Gostou do palhaço? Depois o papai vai pintar você também... Mas tem que ser uma tinta de palhaço! Né? Vai tirar o chapéu do papai, é? Vai tirar? Vai tirar o chapéu? Eita, meu Deus do céu! Tempo de cair aqui e mamãe bater no palhaço! É mentira! Não bate no palhaço, não! Enfim, mas vai reclamar! Meu Deus do céu! Oh, Jesus! Pessoal, vai acabar o vídeo? Mais uma vez, ó! Dá um curtir aqui no vídeo, beleza? Que aí vai ajudar o palhaço a fazer uma fantasia bem melhor! Ai, meu Deus do céu! Ele tá bagunçando... Tá batendo no palhaço! Ei! É o palha... Ai! Ping! Ping pong! Ping pong! Ping pong! Não gostou do palhaço, não? Gostou, não? Hein? Brinca com o palhaço? É... O tempo todo eu querendo brincar com ele... Agora ele quer brincar, depois que tira toda a fantasia... Então, é o seguinte, pessoal! Vou parar por aqui, já fiz dois vídeos... O outro vídeo é o primeiro vídeo... E esse é o segundo vídeo! É claro, né? Se eu já fiz dois vídeos, tem um primeiro e tem um segundo! Esse é um verdadeiro palha... Palhaço! Entenderam, né? Palhaço! Ei, meu Deus do céu! É porque o palhaço gosta muito de palhaço e... Há muito tempo... Eita, danhado! Ele não... Ele tá jangado, jangou! Ele tá jangado? Tá jangado! Não pode jangar com o palhaço, não! O palhaço faz você rir! Vou morrer! Ah! Eitim! 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 Agora eu acertei, né? Eitim! 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 Ele tem que rir pela fantasia... Mas o palhaço tem que brincar também, né, pessoal? Eitim! 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 E aí, pro pessoal ver? Eita, bagunça do cabelo... O cabelo... O belo-belo... O belo-belo... Eitim! 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 É o palhaço eitim, né? Acho que é o palhaço eitim... Acho que já tem o palhaço eitim... Vamos parar por aqui? É... Acabou! Bo-bo-bo! Bo... Ei, meu Deus do céu! Eita, vai sujar tudo! Ei!